Uma Noite Mesmo ao pé O mar que passa Pela vidraça Senta-se à mesa Cheira a café Não me enjeites Quando te escrevo O que à memória me vem Contas contadas Contas da história Que a ninguém devo a ninguém Já não vejo razão Para calar As murmuras Águas na areia Sobre a praia A mar é cheia Enche toda Antes de vazar A noite dura Para além da tarde Cerveja com levedura Vaga de expul Entre o meio-dia Calma a garganta Que arde O tesouro No ventre do mar Não será Para quem marar Como é bom Dormir, acordar Preguiçar Preguiçar Em branca suta O sentido que eu tive da vida Num café O que foi certo para mim um dia Já não é O mar que passa Pela vidraça Senta-se à mesa Cheira a café Cão ladil Cão sem raça Pela rua a variar Candeiro De luz baça Café moída Exalar À noite Os casais devaçam Os enigmas Duma luz mansa Os sonhos E os de criança Como farrapos Capos soltos Que passam Cão ladil Cão sem raça Pela rua a variar Candeiro De luz baça Café moída Exalar O tesouro No ventre Do mar Não será Para quem mareia Como é bom Dormir, acordar Preguiçar Em branca sutaia Vem Do mar No ventre Veja Na